E galera, tô com as paletas na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, novidades aí da próxima atualização, certo? Quando a gente vai na Play Store e pesquisa o game, a gente tem novidades aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Beleza? Novidades aí, eventos e ofertas, vim a comemorar o ano novo do dragão conosco aí, nada vai bem no Jardim Oculto. Vamos clicar aqui para a gente ver, galera, dois dias eu estou gravando este vídeo aqui, é dia 5, deixa eu ver se tá a tela, tá o game aqui, né? É, eu tô gravando o dia 5 do 2 aí, segunda-feira, tá galera? Beleza? Bem de manhãzinha, hein? A galera tá mandando nos grupos aí, beleza? O print aqui e tudo mais aí, tá? Já estavam avisando também nas lives, eu grande mister aí também, né galera? Mister M na área e olha aí o que a gente tem aqui, ó, tá? Então vai começar dentro de dois dias aí, tá? Quarta-feira, né? Quinta-feira, hein? Quarta-feira, né? Nada vai bem no Jardim Oculto, porque o espírito maligno está de volta. Não se preocupe, você não terá que enfrentá-lo. Ô, como não? Só, ah, enfrentá-lo só, né? Entendi, entendi, entendi. Uma verdadeira elite da legião chinesa estará ao seu lado nesta missão, hein? O sábio irá compartilhar conhecimentos secretos que serão úteis para derrotar Nian. Né, galera? Então você pode tá definindo aqui o lembrete pra atualizar aí, vamos ver se vai vir uma atualização aí, né? Pra gente tá baixando este conteúdo. Uma super novidade, galera, é isso daqui, tá? Eu vou mostrar o trailer agora pra vocês. Eu nem sei se pode, né, galera? Porque... parece... é, vamos ver aqui, ó. Deixa eu clicar aqui e vou copiar o link, tá, galera? Vou copiar o link aqui porque dá erro essa pega, tá? Pera aí, deixa eu clicar aqui e assistir o... Não sei por que no computador... é... Dá esses tipos de erro, é porque é emulador também, né, galera? Aí a gente vem aqui no Google, deixa eu colocar a tela pra vocês verem aí do computador, certo? Vem aqui no Google, é... copia o link que tá lá e a gente tem esse trailer aqui, ó. Eles postaram já há três semanas atrás, tá, galera? Beleza, ó. Deixa o like aí, tá? É... a galera que vai clicando aí, vai vendo a novidade que tá vindo ali na Play Store, ela vê isso aqui também, né? Então vamos lá, vamos fazer o react aí, né, galera? Olha lá, ó a skin. Ó a skin, galera. A skin como é que vai ser, entendeu? Olha a mochila aí também. Parece que vai ter algo, ó, aqui a mesma coisa, aparentemente, né, ó. Aqui também aquele... aquele mapa, ou a entrada do mapa lá pra gente poder tá subindo nos telhados. Tem... tem... tem bastante vídeo aí, né, galera? É isso mesmo, tá? O mapa aí pra gente... Tem coisas novas ali, ó, frutinhas, né, galera? Mesma coisa, plantar arroz, né? O fogão ali parece que mudou. Ó, agora tem outra coisa ali também. Tá? A batalha. Ó, agora tem uma batalha ali entre os inimigos. Olha a skin aí, galera. Olha o Nian. Peraí, olha o Nian aí, ó. Ó, ah, tá, pega. Dá até pra uma boa capa aí, né, galera? Beleza? Esse pinitinho manso aí, ó. Tá? Então tá aí o trailer, é... Evento Ano Novo Lunar aí, tá? Considere deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, galera? Um vídeo bem rapidinho. Obrigadão aí à galera aí que fortaleceu aí no Pixchat, tá? Olha aí, ó. A casca que a bandida tá cantando até umas horas. Não é pra mim? João Carlos mandou dois pedras em 50 centavos. Olha aí, ó. Irmão é pouco, mas é o que tenho na conta KKKK. Vamos juntos, mano. Olha aí, a sensação do momento. Ah, tem outro aqui também. Isso aqui eu acho que não tinha. Beleza? Valeu, galera. Se inscreva no canal aí pra você não perder nenhuma novidade. Grande abraço. Ui, valeu. A pau, uau. Fábio Macchiore mandou um real. Mandei aqui um Pix direto da Arquiseira. Só queria ouvir o aluno. Uau, uau, uau. Valeu, sucesso. Mais um, galera. Eita, nós fiz. Lá de coração, cachorro. Douglas mandou um real. Valeu, Douglas. Pra enterar os 200 da vaquinha KSKSK. Valeu, tamo junto.